Pra o Fifil, como eu disse pra vocês, mano, a moto tava muito tempo parada, né? Como eu levei pro Negrete pra dar um talentão, só que, mano, não tinha visto isso aqui, ó O escape soltinho, acho que, mano, como a moto não tava acostumada a andar, a moto tava muito tempo parada Tem algumas coisas que, mano, a gente tem que dar uma atenção, então Vou correr ele no Edinho, pedi pra ele apertar o escapamento aqui, mano, olha isso Olha, tá um perigo isso aqui, mano Então, bora, tomara que não caia na moto, né? Bora Aí, Fifil, dando uma tensãozinha no escape Tinha uma zoadinha, tava tudo solto Então vamos deixar pelo agora Olha o trampo que é, só pra mexer na parte de baixo aqui da moto, mano Você tá doido Porque aqui tá uma par de moto, mano, Negrete, pra quem não tá ligado, mano É meu mecânico oficial, só confio nele pra mexer nas minhas motos E tamo aqui, mano, tô felizão, moto top Infelizmente, só aconteceu esse desacerto A moto chacoalha muito, a moto carinada, dura A moto parada, tá ligado? Ali, mano, as alcinhas, tá cansada do tempo que ficou, mano, parada, por que você liga? Olha só assim aqui Negrete, tá fabricando, rapaziada Um suporte aqui, hein, negão? O que que é isso aí? É o suporte ali pra segurar o escape? Tá complicado o negócio aqui, ó Ah, mas você fez a curvinha já Já desenrolau pra caralho Mano, vamos fazer um suporte aqui Ah, moleque Marcha Aqui o outro, ó Mano, ele cansou com o tempo, gargão Ele tá cansado, ó Ele tá torcendo, abrindo e fechando na mão Olha aqui, ó Olha ele abrindo Ó Mano, isso aqui é coisa de moto parada, mano Moto Mano, bagulho velho mesmo Mas agora a bichona ficou Maldosa também, hein? Pensou, pai? Fazer um rolê assim com ela? Cê tá doido Aí, Fih, pode raspar a mão Cê tá doido Cai, mas nunca mais, Fih Suporte tão bonito desse Nossa, essa moto sem a rabita Deve ficar a coisa mais linda É a próxima etapa, né? Grau, Fifi, boa tarde pra nós Mano, Fifi, o motoco acabou de me ligar Me deu um salvão Pra eu colar na rua do Grau Pra dar uns grauzinhos com ele Eu tô meio em choque, por quê, mano? Lá tá moiadaço Esses tempos por ele, você me pegou lá Um dos meus trampos é da Grau Então eu preciso ir lá treinar Tenho alguns eventos pra fazer Quero treinar com a minha CBR Vou colar lá na rua do Grau Com o motoca, com o Eder Enfim, o Eder falou que ia colar Então acho que vai Provavelmente vai tá eu, o Eder e o motoca Aquele bondão raiz Vamos dar risada pra caralho Perrecar muito Não sei se eu vou gravar muita coisa Normalmente quando a gente se tromba A gente fica batendo muito papo Que às vezes a gente até esquece de gravar Mas é isso Bora pra rua do Grau Bora ribar a bicha Nois, Fih Ó, motoca Primeiro raspão de landão, hein, Fih, Fih Cê tá doido, mano O motoca acabou de dar o raspão de landão, mano Ele quebrou tudo, ele tá feliz Todo mundo filmando Ninguém nem acredita Todo mundo tá filmando Todo mundo filmando E eu vou postar antes dele Eu vou postar antes dele Vem pro dele Vem pro dele Não, é isso mesmo Caralho, puxão Aproveita mais, senhor É Destrava mais já sempre Aproveita que o sangue tá quente Vamos caçar defeito na moto do motoca, ô Eder? Vamos Vamos caçar defeito na moto dele Tá suja Tá vazando a aranha Sujeira Sujeira Tá novinha aqui, motoca Tá novinha Ah, olha É que é moto nova Novinha junta Ó, Eder Ó, Eder Ó, Eder Essa junta aqui É novinha É novinha Sabe, ó Sabe qual? Vou te mostrar qual que é o defeito dessa moto É isso É isso É o defeito dela O peão tá em cima dela E esse aqui Você que fez, hein, motoca E esse aqui Ficou bonitinho, mano Eu faço um filho bonito Você aí, que é fã do Donas Quer ter um filho Assim, eu não assumo Mas eu faço Poxa Tomando seu cu Vai, vai arribar Vai arribar Vai arribar Vai arribar Vai com calma Não arribe com muita raiva, não Se você precisar de um DNA bom Vai lá Dê grau com merda Dê grau com merda Um boi reprodutor Rapaz Foi grau com merda Você tá de um semento de qualidade? Fala com gente Vralfe, Phil Hoje é domingão, mano Agora 10 para as 10 da manhã Exatamente Hoje é domingo, né Como eu disse Tô indo para o Arthur Nogueira Vai ter um eventão lá hoje de grau Mano, muita gente vai colar E vai pegar desse vinho de graça Também tô levando uns bonézinhos aqui na mochila Levando uns 40 boné Mais ou menos 10 eu vou doar E 30 eu vou vender Apenas pra cobrir o custo Dos 10 que eu vou doar, né Pro pessoal Sortear, sei lá Inventar alguma graça Mas é isso, mano Partiu que você derrão Eu só não sei se eu peguei a chave da moto Calma aí Partiu, Phil Só tem um problema A moto tá fumando, Phil Brinks Brinks, Phil Não tá fumando não, mano É porque como ela acabou de ligar E teve o sereno da madrugada Tá evaporando a água que tá dentro do escape É água isso aqui Mas quem não manja Ela já deve olhar e falar Vixe, CBR véia fumando Mas é isso, Phil Partiu, Arthur Nogueira Vamos que vamos, né Pra o Phil Acabamos de chegar aqui no evento Moleque, tá lotado isso aqui, mano Eu vou tentar gravar tudo pra vocês Mas eu já tirei tanta foto Eu tô também Eu tô também Eu tô também Tamo junto Aí, Phil Efeição de Arthur Nogueira O Pokémon O Pokémon é doido, ó lá Ó lá Efeição de Arthur Nogueira 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 Rapaziada Olha o busão dos caras aqui, ó Como é que é? Brumita Brumita? É pro Willing É pro Willing Aqui o Willing, rapaz Ah, não Vocês é Willing ou é do acelero? É tudo É do Willing É do Willing É do Willing É do Willing e do acelero É mais Willing ou é mais acelero? É mais Willing É mais Willing ainda É do tamanho do ar condicionado Que ano que é esse busão aqui? É o ar condicionado É um radiador? É um ar condicionado mesmo? Mas funciona? É que eu não montei ele hoje Ah, tá Mas já vai ligar Ah, não fica não Olha o tamanzão do ar Quero ver não ficar gelado Vamos mensagem pro Botacachorro Que a marra não vive, tá? Como é que é? Repete aí E a marra não vive É ronda Olha bem pra câmera ele faz isso aí, ó E a marra não vive É ronda, é ronda É ronda? É só ronda dos caras, ó É tudo ronda Ronda, ronda, ronda É só ronda Só tem um e a marra ali, ó Só um e a marra Cadê? Ali, ó Amei, amei Calma aí, calma aí Aí, Pupil Busãozão dos caras Monstro, hein, mano Oxe, já invadiram aqui, ó Caralho É da equipe É da equipe Tem até um sofazinho pra dormir aqui, ó Eu tô vendo, mano Vocês estão... O super ar condicionado Vocês eram da onde? Da onde que vocês são? Daqui mesmo, Arthur Nogueira Caralho, mano Vocês vão fazer um evento desse busão aqui? O que sou louca do tiozão? O que vem? Você vai? Ah, então nós se tromba lá Batiu perregar um pouco lá, né? Tem que perregar um pouco Só um pouquinho Tirar uma foto com o menino aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que é a da ripa, rapaziada O que é isso? O que é isso? A não é isso? O que é isso? Mulher, cara Bem A não é essa? O que é isso?